Música Oi gente, e aí tudo beleza? Olha nós aqui de novo em mais uma Gameplay do canal EW Games Trazendo hoje o Euro Truck Simulator 2 na sua versão 1.39 Estamos no mapa EAA galerinha, é mapa EAA, estou aqui na cidade de Belo Horizonte Estamos com a viagem até a cidade de Manhuaçu, cadê Manhuaçu? Manhuaçu tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá aqui ó Nós vamos até essa cidade de Manhuaçu aí, levando passageiros saindo da rodoviária de Belo Horizonte Até Manhuaçu, beleza? Então gente, o detalhe hoje não é chamar atenção pra vocês pra viagem, a loja vai fazer a viagem inteira Mas eu queria mostrar pra vocês o seguinte Nós estamos atendendo o pedido de um amigo nosso, inscrito Checkaboy É, o Checkaboy pediu pra fazer aí É, um mod de som pra um GV-1800DD Então a gente fez aí, atendendo o pedido Tá bom? Vou tá liberando o link aí embaixo de download, tá? O link de download que tá aí embaixo é do mod, tá? Galerinha de som Tá bom? Mod de som Bom, quem não tem aí já sabe como é que funcionam os esquemas do som É, com o arquivo de som aí Canal LW Games Então já vai aí um arquivo XT Pra vocês conhecerem o mod caminhão também, mod bus, tá? A ideia nossa hoje aqui não é o mod bus, que é o mod boss, né? É da 1.36, mas a ideia é mostrar o som, como é que ficou aí E fazer essa viagem bacana com esse GV Tá bom? Então vamos lá Lembrando que o som criado pelo canal LW Games, tá gente? Canal LW Games aí É, pra quem não sabe É o nosso canal de simulação aí É, trazemos aí Ouro Truck, America Truck, ETS2, né? O ETS, na verdade O MS2 Farm Simulator Nós trazemos aí também The Hunter E alguns outros jogos de simulação aí Né? O Mod Hunter, e assim vai Tá bom? Então é essa a ideia desse canal Tá? E agora estamos fazendo o mod É, de som Tá gente? O mod de som aí Pra galera Tá bom? Eu espero que vocês curtam aí de montão Pra fazer essa viagem Aí vocês veem como é que ficou o som também, gente Gente, normalmente o som dos caminhões Deixa eu até mostrar aqui na cancionária rapidinho Cancionária de mod Vamos pegar o busão aqui, ó Marco a bola GV Motor Volvo, tá gente? Ele é a Volvo Ó, não mudamos nada aqui no Group Design, tá gente? Não mexemos no mod original A única coisa é que acrescentamos aí Alguns motores e até 530 cavalos, tá bom? Aí vocês fazem o teste aí Qual que é melhor pra vocês Ele veio com três motores Nós fizemos mais Três motores aqui pra ele, tá bom? Aí você define qual que vai usar Também transmissões Ele veio com 7 e 8 caixas Nós colocamos de 8 e 12 Com retardo e 5 velocidades Então vocês definem qual que vocês vão usar Ok? Beleza? É essa a diferença aí O restante, todo o mod original A gente não mexe no mod A gente só acrescenta, tá bom, galerinha? A gente só acrescenta aí Tá? Pra não tirar os créditos do autor do mod aí Ok? Beleza pura? Tranquilo? Então vamos lá Vamos lá, vamos rodar Vamos gravar essa gameplay A gente tá liberando Então de Belo Horizonte Amanhã o açúcar Com passageiros, rapaz Saem da rodoviária de Belo Horizonte Aí, ó Tô com a A esquina da Sarituca Que eu procurei uma esqui mineira Que fazia do caseiro Se não me engano É a Pássaro Verde que faz Mas Acabou que eu esqueci De colocar a Pássaro Verde Que eu venho colocando o Sarituca Mas não tem problema A gente vai tá fazendo a viagem Então vamos ligar o bruto Ó Olha só Só fazer uma coisa Que eu esqueci de ativar Aqui com as faróis de milha Né galerinha Acho que aqui tá tudo certinho Eu não vou mexer Aê Vamos lá, hein Ó Tudo funcional Buzina Seta Ó o som Pô, tudo funcionando aí Pra vocês aí Vamos lá Vamos lá A rodoviária de Belo Horizonte Com passageiros De Belo Horizonte Amanhã A Sur Via R262-381 Sentido Vitória Vamos lá Vamos lá, hein galerinha Aí vocês vão avaliar Aí vocês vão avaliar aí um monte de som Como é que ficou Tá Faz a curva É isso Prepare-se para virar à esquerda Pare para virar à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Modição bacana Tá, gente 0800 Gratuitos Modições do canal LW Games Quer baixar outros Modições, gente Embaixo vai ter o link Da nossa página De mods Do LW Games Tá, gente Os mods gratuitos Que a gente tem Coloca lá no A gente coloca lá no site LauroVagner.com Na página de mods LW Games Inclusive agora As skins Que eu fiz É gratuitos Vamos colocando lá Também Tá, gente Depois eu vou transferir As skins Que estão lá na parte De ônibus E caminhões E colocar aí Eu vou estar colocando Na parte de mods Gratuitos E vamos lá Soltar Que faz barulho Gente Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Lembra que esse fusão Aqui dá um ponto 36 Tá, gente Tá rodando direitinho Aqui dá um ponto 39 Aí só não tinha Som Então nós criamos Um som De motor Pra ele O som que vocês ouvem Ao fundo aí Das Voz aí Dentro do ônibus É um arquivo de áudio Que nós temos também Na parte de ônibus Lá Você coloca na pasta De música Do seu TS2 E simula aí Como se as pessoas Estivessem dentro do Do ônibus conversando Né Vamos lá Galerinha Continue à direita E depois Pegue a saída À direita Pegue a saída À direita Aí à direita Vamos lá Galerinha Chega aí Se inscreve Quando você não é inscrito No canal Aí Já clica aí No sininho E ative todas as notificações Ixi Maria Bati O cara foi frio De uma vez A gente tem ido embora É Rapaz Não é fácil não Vambora É Nossa A gente está falando Direitinho Cícero aí Agora está perfeito Ixi O cara me fecha Oh meu Deus Vamos com o cara Muda de faixa Em plena curva Me fala Show de bola O som está funcionando Direitinho Espero que vocês curtam Esse som bacana Lembrando que Atendendo do nosso pedido Do nosso amigo O inscrito Checkaboy Está sempre com a gente Nas lives Checkaboy A gente quer pedir Um monte de som bacana Oh Laura Estou com o caminhão Da 1.35 Lá O ônibus Da 1.36 1.34 É logo a gente faz O teste primeiro Galera Você vai rodar Da 1.39 Para depois Criar o som Se rodar direitinho A gente cria o som E faz igual Nós fizemos Com o Checkaboy Fizemos com o Vinicius Silva Também Pediu o som O Bob Trip Que pediu o som Também A gente vai fazer Com a boa vontade Atender o pedido De vocês Tá bom É lógico Galerinha Que eu não vou dar prazo Porque a lista é grande Tem muitos pedidos A gente vai estar fazendo A sequência de pedidos Tá bom Por exemplo Eu tenho um adição meu Que tem pronto Tem mais de mês Ainda nem lancei ainda A gente tem que lançar Para vocês Olha Bonito esse GV GV800DD Galerinha É lógico Que não é o som Original Galerinha Mas é o som De um ônibus Volvo Tá Mais antigo Né lógico Esse é mais Silencioso Isso não Tá igualzinho Galera Você tem que ver Isso aqui Tá igualzinho Na vida real Na vida real Tá duplicado É jeito Ficou muito bacana Isso aqui Deixa eu Deixa eu morrer Eu hein Vambora O cara aí Tá deixando o ônibus morrer Véi Rapaz Olha Echa Parreia Ali gente Batindo o cone Ali Galera Galera E estamos também com Apoio Apoiando o nosso amigo JB Arts Mod Para quem não conhece Tá criando alguns Mods pagos A gente tá dando Aquele apoio Quem não assistiu Uma live Vou deixar no card Aí em cima Para vocês É Bem provável Eu devo Tô gravando esse vídeo Ainda das lives Na live Né gente Mas bem provável Quando eu lançar esse vídeo Já tenha acontecido uma live Se não fica com o cardzinho Para quem perder Para conhecer esses caminhões Aí É O Fiat 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 210 Aí Por 20 reais Né A Scania L110 2331 O MB 1934 Tá gratuito ainda Lá Tá Vocês podem fazer download Tá gente Vamos adquirir Vamos fazer o cadastro Vamos conhecer os mods Aí Dar aquela força Para o nosso amigo João aí João Batista Da JB Arts Beleza Espero que vocês curta De um montão Aí Ele lá conosco Lá E vamos A gente vai estar trazendo Mais lives também Aí Ou mais vídeos Também Dos caminhões Dele E vai estar falando Desses caminhões Então o canal Adotou aí Essa ajuda bacana Abraçou essa ideia Não só dele Como outros modos Que a gente vai estar trazendo Também aí O Tio Zão Gamer O Christian Cardoso O Souls SG Que inclusive me desafiou Daqui a pouco Vou estar fazendo o desafio Dele É Deixa eu ver O que mais Aqui que eu estou esquecendo De falar O Machado Gamer São vários outros modos Aí Que nos apoiam No canal Eu que visito Nós temos o Brauziozão Que é mapa Que está criando Um mapa bacana Nós temos o Reinaldo Souza Do mapa Norte Brasil Que está criando Um mapa brasileiro também Top de linha Está chegando Galera Está ficando lindo A gente está acompanhando As edições Está ficando maravilhoso Eu acho que eu passei direto Eu ia parar ali No Graal Mas vamos embora Esqueci Eu ia parar no Graal Agora já passei Vamos embora direto Vamos galerinha Muito top Deixando os olhos morrer Clarinha o tráfego Eu estou usando O Jayzcat Modificado para o mapa É a gente Eu não lembro Acho que foi o Célio Acho que foi o Célio Não é isso Mas eu vou descobrir direitinho Eu não lembro Exatamente quem que modificou Até pensei que ia deixar aberto Aqui Para me falar Quem que modificou Ficou top Ficou top Esse top O Jayzcat Editado por Célio Olha gente Esse é um mapa brasileiro O mapa é a mesa Ele criou essa questão Do mapa é a Dividiu aí Bacana né A gente está usando aí O link de download Gente É lá no EAA Tá Vamos procurar o EAA Mapa é a Lá no site VauroVagner.com Tem o link do EAA Tá Vocês vão criar aí Deixa eu ver De quem que é Aqui Se eu consigo download Nome foi criado Quem atualizou esse pack de som O pack de tráfego Para o EAA Por Daqui a pouco eu falo pra vocês No finalzinho da live Eu te falo aí No vídeo aqui Eu falo pra vocês Que criou Pack Bacana Atualizado aí Voltado para o EAA Né Na cidade do Brasil E os Célio Pires Sabe que achei isso Célio Pérez Célio Pérez Tá gente Atualização de skins E tudo mais Aí do Célio Pérez Ok O link vai estar lá No EAA Na verdade Eu vou deixar um link Para vocês Lá do Facebook do EAA Tá no Facebook Do MapA Tá bom Tá faltando aí 129 km Já estamos chegando Praticamente Né galerinha Já passamos de João Molevade João Molevade Passa via Rio Casca Depois de Rio Casca A gente pega a Realeza Realeza Amanhã o Açú Realeza é um distrito Próximo amanhã o Açú Né Top das galáxias Galerinha Quer patrocinar o canal? Quer dar aquela força? Né gente Clica no botão Seja membro aí A partir de 2,99 Você dá aquela força Pro canal aí Ah Naura Eu queria ajudar Mais de um ou outro jeito Tem como? Tem Vai lá no site LauroVagner.com Vai na página Quero ajudar Doi aqui Lá tem várias opções Inclusive tem um pacote De membros Via site Como é que funciona? Você pode ser membro Por PicPay Pelo Pix E pelo Boleto Bancário Tá galerinha? É lógico Que vocês vão ter Aquele sede de fidelidade Que tem no YouTube E mais os emojis Mas Vocês ganham automaticamente A moderação O moderador Já ganham O moderador Poder participar das lives Daquela força também Como moderação Imagina E lasque Além das outras situações Participar de comboio de membros Grupo de WhatsApp de membros Vocês participam também Tá bom? Então quer ajudar? Quer ajudar de alguma maneira? Quer doar alguma coisa? Vai lá no site LauroVagner.com E vai na aba Quero ajudar Na aba não na página Quer ajudar Doi aqui Entendeu? Rapaz O trânsito Hoje tá Bárbara Aqui Tá aqui Mas nesse Não é a terceira faixa Pra ajudar a gente Tchau 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 Estamos chegando em Rio Cássia galera Tchau Na rotatória Pegue a segunda saída Tchau 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 Calculando uma nova rota Tchau Bora, e o casco é descoberto Gente, lembrando aí Esse som de hoje é dedicado A nosso amigo Checker Boy Ele pediu e nós fizemos aí Esse aspecto de som bacana Para esse NGV 1800 DD Bom Link de download do Maldição Vai estar na descrição aí Do vídeo E lá tem um texto de vocês conhecerem esse busão Tá bom, gente Rafael, vamos lá Vamos subir a serra aqui, galera Tô lendo um link que não é da minha Você não tem que esquecer de falar nada, né, gente Né, só que tem Inclusive o Clarentinha, esse mod de som também serve Se eu não me engano, acho que no GV 1800 DD do Leandro Silva Ah, gente, o link também desse do Leandro Silva Tá indo junto para vocês aí É... para vocês conhecerem também esse ônibus, tá, gente? Tá indo junto o link também aí Ele serve em dois ônibus, esse mod de som do GV Serve para dois GVs diferentes aí Ixi, a gente voa já bater ali, olha lá Olha lá, olha lá, meu filho Tá dando ré aí, ô Carreta apressada, hein, velho Carreta apressada A preferência é minha Olha lá, vai bater em mim, falei? A preferência é minha E eles não param, rapaz Esses bots estão doidos, cara Desse Euro Truck, velho Tá tudo doido O que que é isso? Vamos embora, hein, galerinha Galerinha Todo som que a gente fizer Vai sempre ter um XTXT Seja o mod pago ou não A gente vai estar usando o link, tá? É para comprar, para vocês conhecerem o mod É lógico, né, gente Na taria Ou para fazer o download, tá bom? Agora a gente vai colocar só um link único De download aí Tá? Se for mod free Você vai clicar no TXT Vai estar colocando os direitos e os créditos Vai direto para o autor do mod, tá bom, gente? A gente vai manter os direitos mesmo assim Só que agora é dentro do TXT do som Vamos lá, hein, junto com o arquivo de som Chegando em realeza aí, ó A próxima, depois de realeza A próxima já é amanhã o Açú Faltando aí 20km Se chegar amanhã o Açú Vamos lá, hein É cheiro se quebra a mola, né? Faltando aqui, né? Faltando um antigo espaçando ali Faltando um cometa, né? Faltando um cometa Mais um Na rotatória Pegue a segunda saída Saia agora A gente vai descer aqui no posto Vamos deixar o pessoal aqui pra descer Descer aqui É a lesa aqui no posto Eu não despoço É, bichão bonito, hein? Eu tenho Uma penha do lado aqui O Rio Doce do outro O Primerim No Horizonte do lado O Mil e Um Águia Branca É só empresas diferentes aqui, hein? É, bichão bonito, hein? Ah, Laura, por que você parou tão rápido assim? Por que a gente já tá chegando? É só pra dessas passageiras Paramos ali Rapidinho, né? Tamo chegando já também, hein, galerinha? Galerinha Tá de manhã Iguaçu Eee, lasqueirena Chegando aí Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Galerinha, deixe seu comentário aí, o que vocês acharam desse mod de som aí? O que vocês estão achando do canal também, sugestões de vídeo, pode deixar tudo nos comentários aí, viu, galerinha? Deixe seu comentário e venha conosco, vem ser feliz, rapaz É, o que vocês acharam? É, o que vocês acharam? Prepare-se para virar à esquerda Vamos terminar o rodoviário de manhã e o aço, galerinha Vire à esquerda. Acabou-se. 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 Tá aí, galera. Finalizando a nossa viagem, hein, galerinha? Nossa viagem finalizada com sucesso, hein? Então é isso aí, galerinha. Vou ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou até o final dessa gameplay. Link para download desse som aí. Tá na descrição da live, tá, gente? Dentro lá tem o TXT com os créditos do busão. Tudo bonitinho, com link de download. Qual o ônibus que vai, a versão funciona, descer o som. Tudo bonitinho. Beleza? Então, galerinha, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima Live Gameplay, se Deus quiser. E eu fui! Valeu, galerinha! Valeu, 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 valeu! Fui! Alô, o Zé Manguela. Não, pode parar de gravar. Não, peraí. Não, Zé Manguela. Deixa eu parar a música aqui. Não, pode parar de gravar. Não, já acabou. Zé Manguela. Zé Manguela. Peraí. Peraí que eu vou chamar. Ô, 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 Maria. Maria Detadura. Dá um stop ali. Ele não quer parar. Ah, então tá bom. Já falou então. Gente, ixi, gravou tudo isso? Ih! Ouviu a gente? Que lasqueira, hein? Já era, hein? Eita! Gente, fui! Valeu! Eu... Ah... Antes... Tchau! 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 Tchau!